Cadê o YouTube Premium? Cadê o YouTube Premium? Olha o novo Peugeot, Peugeot tudo, review de Peugeot aqui na live agora. 10 vídeos assustadores e misteriosos que vão te dar pesadelos, 233 e meia hora, meu irmão. Isso aqui é pra fazer a criança se traumatizar, mijar na calça, cagar na roupa, chorar, ter que dormir nos pés da mãe, meu irmão. Ter que se enfiar no meio da mãe de madrugada da mãe com o pai, meu irmão. Tá ligado? Quem já fez isso, cara, de estragar a privacidade do pai e da mãe e ter que pedir pra dormir no quarto do pai e da mãe quando você vê filme de terror? Uma vez eu assisti Freddy Krueger com sede de matar. Tive que dormir agarrado no pé do meu pai, meu irmão. Daí fica aquele climão chato, tá ligado? Se ficando com cobertor de madrugada, arrastando colchão. Menor. Sozinho em casa. Ai, eu tô sozinho em casa. Ai, para com isso aí. Eu tô sozinho em casa. Mas não existe, não. Isso aqui não existe. Vocês não tem medo, não, velho. Isso aqui não existe. Tanto que eu não vou tomar susto. Deixa o like aí, deixa o like aí, tá? Cara, imagina você estar dormindo de madrugada e você escuta uma risada assim, ó. Olha o Chucky chegando com uma faca, meu irmão. A notificação em seu telefone, onde o sistema de segurança estava alertando sobre um estranho movimento. Aí, ó. Assustada, a pessoa rapidamente pegou seu celular para checar o que era. No entanto, ela ficou chocada ao assistir o que foi gravado. Já que no vídeo, tinha isso. Uma figura estranha pode ser vista se movendo pela cozinha. Pouco antes de se materializar, assumindo a forma do que parece ser uma pessoa. Mesmo assustada, a pessoa decidiu olhar se havia mais alguém na casa. E mesmo após checar todos os cantos do local, ela não encontrou absolutamente nada. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma. Talvez um... Mano, isso aí é bizarro, tá? Isso aqui, ele é bizarro. Isso aqui é extremamente bizarro. Vou deixar no máximo, cara. Se alguém não dá aquele donate do adizão, vou morrer, cara. Gersão da carapina, ele mesmo. Ah, é um careca sem camisas. Todo careca sem camisas agora que acontecia, vão falar que é um fantasma, pô. Qualquer careca sem camisas agora correndo no mato é fantasma agora, pô. Eu gravei isso, eu gravei isso. O que é o diabo? Isso era um skimwonker. De repente, eles veem uma figura muito estranha correndo pela mato. E que mesmo com uma péssima qualidade, podemos ver que se trata de uma figura alta correndo em uma velocidade desumana. Perseguindo alguns animais enquanto se movimenta de uma forma bem esquisita. Os rapazes riem do ocorrido mesmo sem saber o que era aquela coisa. No entanto, ficaram espantados com essa misteriosa criatura. E que até hoje, eles não fazem ideia do que viram naquele dia. Não é nada, isso ainda é nada. Isso ainda é nada. Isso ainda é fantasma, isso ainda é nada. Lobisomem, parecia o Lu é lobisomem. Está gravando um vídeo inocente do seu filho. O Robertinho fazendo tiktok. Aí o Robertinho fazendo tiktok. Ai, vai puxar o moleque, velho. O que você está fazendo? O que você viu? O pau-pau. Ih, rapaz, o pau-pau. Ih, rapaz, já assisti filme de terror à entidade do... Ai, Jesus amado, meu Deus, me livre de todo mal. Ai, não gosto de ver isso aqui. Por que eu vejo isso aqui, cara? Agora eu vou dormir cagado. Eu vou dormir cagado. Tá? O que? Que papo, ai, Jesus. Não, 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 não. Não estou falando. Polícia? Não. Ah, ah, quem você está dizendo oi para? Quem você está dizendo oi para? Deus me livre de todo mal, homem. Mano, você precisa de parar isso. Você me assustou. Vamos lá. A mãe estava filmando seu filho, e do nada o garoto parece estar vendo uma pessoa parada dentro do quarto. Assustada, a mãe decidiu ir à tela para dar uma olhada, porém ao acender as luzes ela vê que não havia ninguém lá dentro. Após publicar o vídeo, milhares de pessoas começaram a lhe fazer perguntas, ela então decidiu fazer uma gravação respondendo a todas elas, dizendo que aquilo jamais havia acontecido anteriormente, e também que os únicos parentes falecidos são tanto os avós dela como também os do seu marido, mas que nenhum... Os caras falam às vezes que criança é sensível ver as coisas, né, cara? Meu Deus do céu. Um deles nunca tinham ido até a casa deles, e que nem mesmo conheciam seu filho. Não é que eu tô sentindo... Tô me sentindo mal, mano. O Popó que lutou com o Bambã? O que lutou com o... O Popó que lutou com o Bambã, que lutou com o... Em outro caso, semelhante, uma mulher estava sozinha em casa gravando seu filho, quando do nada o garoto começou a ver algo que a mãe não podia. Ih, filho, olhou com essa cara aqui, ó. Se olhou com essa cara aqui, meio travado do pescoço menor, a afeição do moleque mudou totalmente, cara. Ele sentiu alguma coisa ali, véi. Jesus amado. Essa mulher tá com esse teclado tocando aqui, assustador também. Mano, eu vou parar de ver essas coisas, rapaziada. Você vê o quê? Um pegue. Sai fora. Um pegue. O que ele parece? Um gosso. Um gosso? Moleque. Não, não. Não há gosso. Não há gosso aqui. O gosso vai ser fora. Moleque. Cara, e o moleque tá calmo. Se fosse eu ia tá... Ai, meu Deus do céu! Deus me livre, cara. Deus me livre, meu Deus do céu. Eu não vou nem falar nada, cara. Vocês vão falar que é miguel. Jesus amado. Ele tem medo dessas coisas, véi. Cara, é só eu que tô cagando na calça com isso aqui, véi? Stopa. Stopa. O pequeno garoto começa a ver algo estranho pela casa. A mãe parece acreditar nele. E após se acalmar um pouco, ela decide segui-lo até o quarto. Não, mas é... Vocês acham que não, rapaziada? Foi na minha casa. Caralho, tá parecendo um filme do... Atividade Paranormal, cara. Ah, se o carrinho mexer, eu acho que daí já é Tik Tok e fake, véi. Não, não, não. Um detalhe importante é que essa mãe sempre posta vídeos totalmente dedicados ao seu filho. E que nenhum deles jamais teve algo a ver com o sobrenatural. Ah, entendi, entendi. Agora, agora, ah, entendi. Se fosse assim, todo dia isso aí, eu já ia falar que era canal de assombração fake, tá ligado? Mas todo dia, todo dia. E não tinha acontecido nada só agora? Exceto, é claro, por estes dois vídeos que acabamos de ver. A reação do moleque foi muito espontânea, mano. Será que estes pequenos garotos estavam realmente vendo fantasmas em sua casa? Olha, eu conheço muita gente que joga videogame. E essa é uma das coisas que fazia tempo que eu não jogava, resolvi comprar um videogame. Tô aqui esperando. Moleque, eu achei que era do vídeo, véi. Eu achei que amanhã ia jogar videogame e ia haver um... Essa manhã aqui é lá do Star, não sei o que tem lá. Do Shark Tank Brasil. Eu achei que ia haver um fantasma saindo do videogame, cara. Cara, meia hora disso aqui, eu vou morrer, cara. Tem meia hora de vídeo pra mim morrer. Cara, eu tô dormindo cedo agora. Eu não gosto de acordar de madrugada, que aí eu fico com medo, peidando na cueca, cara. Também tem que ser... Cara, eu sou muito... Mano, eu tenho 24 anos e eu tenho algum... Às vezes eu tenho umas paranoias, véi. Eu tinha perdido totalmente o medo quando eu tinha 20 anos. Só que daí eu tive umas experiências meio bizarras. Aí eu comecei a voltar a ter um pouco de medo, assim. Aí eu tenho que ligar a TV, tá ligado? Pra eu dormir. Eu deixo a TV um pouquinho ligada e aí eu durmo. Mas eu tenho um pouco de medo das paradas, cara. Uma vez eu fui acampar de madrugada com meus amigos. Isso aí no colégio, cara. Não vem pra eu já falar de historinha de... Pera aí. Colégio. Fui acampar. Aí minha mãe mandou mensagem pro meu amigo lá, véi. Me queimou no colégio. Cuida do Rafa, que o Rafa tem medo. O Rafa não pode nem assistir filme do Checo sozinho, que ele já fica com medo. No outro dia no colégio, todo mundo me zoando. Falou que eu era o bebezão da mamãe, cara. Minha mãe foi lá mandar mensagem no WhatsApp, cara. Mano, eu não tenho coragem de assistir vídeo assim, não. Eu tô assistindo só porque eu tô aqui na live, mano. Sozinho eu não assisto mais nem lascando, mano. Moleque, hoje que eu acordei sonhando que eu tava beijando uma pessoa muito aleatória, véi. Só que a língua tava entrando, cara. Tá ligado? Tava num sonho totalmente aleatório. E a mulher totalmente aleatória, mano. Não sei, cara. Só que eu tava sentindo a língua aqui, ó. Me beijando. Aí eu acordei. Vocês já tiveram um sonho assim? Nossa, o cara tá falando uns bagulho bizarros, mano. Não, tipo, é uma pessoa totalmente aleatória que a minha cabeça inventou no sonho. Só que eu tava sentindo tão forte, cara. Mano, mas não era um beijo normal. Era tipo uma língua parecendo um... Sei lá, entrando um chicletão na minha boca, véi. E aí me deu um... E eu senti um dedo entrando na minha nádega, tô brincando. É piada, chat. Não, não era crush, mano. Eu nem sei quem era, cara. Era só um sonho aleatório. Tipo um filme, assim, bizarro. Sabe esse filme bizarro que acontece às bizarríssimas? Isso é muito estranho. Porém, há algum tempo eu havia visto uma gravação parecida. Onde novamente podemos ver o estábulo de uma fazenda. E que de repente uma figura estranha aparece deixando os cavalos bem agitados. Olha lá. Olha os cavalos aí, ó. Olha os de egg. Ai, Jesus amado. Ai, Jesus. É um ladrão. Ladrão de égua, pô. Ai, Jesus amado. Olha o cavalo, o cavalo pulou, mano. Essa cerca provou que os cavalos só não queriam escapar só de broderagem. Porque a primeira tragédia que aconteceu, eles pularam a cerca como se fosse nada. Eu nunca entendi realmente essa cerca aí. O cavalo parece que é só esticar a perna que ele sai e ele não sai. Você, por exemplo, tem ideia do que seria essa coisa? Talvez algum tipo de criatura estranha e desconhecida? Por favor, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Cara, não pode ser um ladrão de cavalo? Não tem como roubar um cavalo, né, cara? Só se o cara chegar com a caminhonete. O cavalo é impossível. O pastor de uma cidade dos Estados Unidos Frequentemente posta vídeos de orações envolventes E até mesmo sobre eventos atuais relacionados à fé e também sobre espiritualidade Só que recentemente ele publicou um vídeo um tanto estranho E que tem chamado a atenção de todos os seus seguidores que acompanham suas gravações Agora lascou, rapazé No vídeo podemos ver o pastor abordando algo sobre sua congregação Quando do nada algo muito estranho acabou acontecendo Ih, naquela cara Naquela caneca ali, mano Ai, Jesus amado Ai, Jesus Caiu o Jesus, mano Nossa, mano Enquanto o pastor falava sobre... Moleque, Jesus Livre de todo mal, amém Cara, caiu Tava escorado na parede assim, moleque O cara aqui O cara é um cara sério, mano O cara não ia brincar com essas coisas não, velho Me arrepiou, menor Como o diabo afeta nossas vidas Do nada a um crucifixo se move da estante... Ai, Jesus Eu vou pular que eu tô com medo Não, tabuleiro também não Tabuleiro eu vou pular que eu tô com medo O blusão, menor Ah, não Vou pular disso aqui, velho Vou pular disso aqui Eu tô com vontade de cagar, velho Deu vontade de cagar Quando dá vontade de cagar eu tenho que pular, mano Deu vontade de cagar Não, não, não Você que brincou com o tabuleiro, não Deu vontade de cagar, mano Tô com vontade de cagar Deu vontade de cagar Não, eu não vou ver, eu não vou ver Porém, eles acabaram se mudando E as explorações, infelizmente, tiveram que acabar Em certa noite Os irmãos sentiram saudades de onde moravam E então decidiram assistir Tu pula os melhores, os piores, cara É aquele que você vai dormir com vontade de enfiar a cabeça Que você dorme, tendo uma asfixia Que você dorme com o calor da coberta aqui, ó Eu tenho uma técnica pra fugir dos fantasmas Que eu boto aqui, ó Cobertor na cara aqui Eu só durmo com metade desse nariz aqui pra fora E quando eu tô com muito medo Eu coloco uma coberta Nem que seja aquela cobertão quente Peluda, mano Na cara Aí eu durmo, cara Dorme quase morrendo, mas dorme Essa é a minha técnica É uma técnica que eu tô dizendo Tu pula os melhores vídeos Que isso, Vinicião? Todo mundo ia pedrejar agora? Todo mundo agora quer me pedrejar? Cara, pior que os vídeos desse cara aqui Dá medo, mano Os vídeos desse cara é absurdo No final do corredor Uma figura sombria pode ser vista saindo de dentro de uma sala Observando os rapazes pouco antes de voltar para dentro Os irmãos disseram que naquele dia Exploraram todos os corredores e salas da escola Ai, tô contando de cagar, mano Só acharam a plantação do Matuei lá, meu irmão Mas se não havia ninguém no local Então o que diabo seria isso? Isso aí que você falou Ai, cemitério Ai, cara Eu não quero cagar na calça Uma dupla de investigadores paranormais Que eu preciso farmar de senso Mas acho que vai ser o último dia Vou procurar outro conteúdo para reagir Eu não gosto de ver essas coisas, cara Eu não gosto de ver essas coisas Eu fico com medo, cara Vocês têm medo disso aqui Ou só eu tenho medo, será? Logo, dá um início à investigação Peraí, futebol Calma aí, estamos fazendo um reactivinho para a QC, pô Quer dizer, um reactivinho para morrer do coração Onde eles instalam algumas câmeras espalhadas pelo lugar Porém, enquanto ainda estavam deixando suas câmeras ao redor do cemitério Uma das câmeras de visão noturna acabou registrando algo verdadeiramente bizarro Caminhando em direção ao fundo do cemitério Que isso? Que aquilo ali? Tá, aqueles são eles Aquela luz é eles Achei que era aquela luz ali, velho Será que vai aparecer um skin carry na minha cara aqui, velho? Tá falando que tá na parte de trás ali, ó Aqui na parte de trás Eu não tô vendo nada, cara Ai, Jesus amado Mexeu, 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 mexeu Moleque, arrepiou meu braço, velho Arrepiou minha virilha Não tô zoando com vocês Arrepiou minha virilha, mano Mano, eu não tô conseguindo nem respirar, velho Que isso, Sasuke Tá mais cagão que eu, cara Eu não vou ver aquele, rapaziada Aquele que eu pulei eu não vou voltar pra ver Porque eu não quero morrer em live, cara Cara, o que eu mudo, mano? Cara, que eu mudo, mano Ai, Jesus amado Um homem estava vivendo tranquilamente em sua casa Até que de repente Coisas muito estranhas Começaram a acontecer pelo lugar Rapaziada Eu nem vou contar uma parada muito bizarra Que eu nem quero contar, tá ligado? Até que em certo dia Ele estava na cozinha de sua casa Conta ou não, chat Nem é bait, tá ligado? Seria bom se fosse bait Tá ligado? Vou nem contar, rapaziada Não, eu vou nem contar isso aí Senão vocês não vão dormir de madrugada, mano É bem bagulho, bagulho bizarro mesmo Não vou nem contar, rapaziada Eu não vou contar Não posso contar, mano Senão eu vou ficar Eu vai me traumatizar eu de novo, mano Eu já tinha tirado isso da minha cabeça Ah, eu achei que ele olhou a bela Debaixo da cama, velho Fantástico, eu só queria um Jordan, cara Você tem 50 Jordan aí, pô Tá pega Ô, mano, esses vídeos aqui É ruim pra cacete, velho Não, não vou contar, rapaziada Ah, mano, não vou contar, rapaziada Prometi que eu não ia falar pra ninguém isso aí, mano Eu não gosto de passar essas energias ruins pros outros, velho Antes de descer ao andar de baixo Ele filma lá de cima E nisso uma figura sombria pode ser vista parada no canto da sala E que o rapaz parece nem sequer ter lá notado Dias se passaram e um cheiro horrível começou a ser sentido pela casa E que estranhamente parecia estar vindo da casa de um dos seus vizinhos Mas sem saber o que fazer É um negócio, um relato que eu tive também, mano Mas foi bizarro E pode ter sido um delírio Mas foi bizarro Cara, o cheiro estranho, mano Começou a cheirar estranho Que isso, cara É o que eu falo, família Algo podre É muito... Ah, cara, é bizarro o Aluremine Pois eles descobrem que o mau cheiro que manava pelo lugar Se tratava do vizinho que já havia falecido há várias semanas Que isso, cara Aí é bizarro, hein O rapaz comenta que esse senhor se tratava de uma péssima pessoa E que ele não tinha amigos e nem mesmo família Afastando todos que tentavam se aproximar dele E que todos pensavam que ele podia estar envolvido com rituais satânicos e obscuros Sai fora Que é Jesus Cristo Em esta noite o rapaz ouviu o som de passos subindo as escadas Só que agora quando ele foi até lá para checar o que era Ele não encontrou absolutamente nada Ai, mano Já em outro dia ele estava jogando Quando do nada só uns estranhos foram ouvidos no andar de cima Ah, mas isso aí de videozinho também gravando Jogando videogaminho Cai bem na hora que tá jogando videogaminho Fazendo videozinho pro TikTok Aí é nada suspeito também, né, cara? Ah, caiu Que eu tava jogando Fortnite Caiu um papel gênico na minha cara Fantasma cagou, jogou uma... Não, aí já começou a fiquizar, mano Aí já começou a fiquizar Cara, ele censurou a cara dele Que ele deve ter dado uma risadinha Vai usar também essas camisas de roqueira aí, ó Minha avó já falava Aí já vai aparecer a pantufa do fantasma agora Pelo menos agora já tá uns mais fake Tá ficando de boa, mano Os primeiros ali que ele contou, mano Vai se lascar, rapaz Aquele primeiro Que vamos nós outra vez E lá vamos nós? Lá vamos nós? E lá vamos... Ai, mano Não paga essa luz, ô burro Você nunca assistiu filme de terror Fica apagando a luz e acendendo Vai aparecer na tua cara, mano Olha lá, vai Vai, o anta Burro Burro pra caramba Burro Você é um burro Tem medo dessas coisas Temendo pela sua segurança O rapaz então decidiu Foi fumar um gorila roxo Usar uma purificação em toda a casa Porém, o que ele não imaginava É que do nada Isso aconteceria Ô, mano Esses vídeos bizarros, cara Colocar esse ovo O que que o ovo tem a ver, mano? Ah, mano Vou pular esse aqui, véi Tô com medo dessas bizarrice aqui, véi Fica duas horas O cara com o ovo no meio da sala ali, mano Fantano, daqui a pouco eu roubo O ovo faz um cozido Vai com o Fantano maromba O ovo estava muito quente Cuidado, Rafão Para com isso aí, meu irmão Que isso? Que? Objetos se movem e sons são ouvidos do nada Só que para deixá-lo ainda mais aterrorizado De dentro do ovo sai um líquido preto e asqueroso Ele então decide... Isso é o ovo lá do Life of Luxury E é claro que mais coisas estranhas continuaram acontecendo Moleque, eu já teria saído dessa casa e deixado o Fantano maria Quer ficar... Quer ter videogame? Tem tudo Tem ovo na geladeira Eu vou embora Moleque Moleque, isso aqui, ó Isso aqui é bizarro Moleque Moleque, eu falo para vocês Moleque Isso é bizarro, moleque Aqui vamos nós Ah, de novo, outro ovo, cara Pula aí, meu irmão Faz alguma coisa Luta com algum fantasma aí, cara Eu queria ver, sei lá Ele brigando com um fantasma Ele fica toda hora chacoalhando o ovo no vídeo aí, mano Passos na escada, tá? Essa parte está interessante Eita, agora lascou, meu irmão Jesus amando Ai, Jesus Ai, que vídeo ruim de ver Ai, que vídeo ruim de ver Que vídeo ruim de ver Que vídeo ruim de ver Esse vídeo aqui tá ruim, tá ruim, tá ruim de ver Que vídeo ruim de ver Tá ruim, tá ruim, tá ruim de ver Tá ruim de ver Tá ruim, tá ruim, tá Tá ruim de ver Mano, alguém viu Só pausando rapidamente aqui Agora eu vou cortar um pouco o assunto Alguém viu a treta da Haluca aí, velho? Levanta a mão no chat Do nada o cara cortou Não, eu lembrei de algo que é ruim de ver, mano Tô assistindo aí outra conta na TV Valeu, dausão, não é meu bom? Eu ia ver em live, mas eu pensei Ah, ninguém vai querer se interessar de assistir Vai ficar pedindo pra me tirar Tem que ter um público meio De Twitter, mano E a galera aqui gosta mais de Acho até melhor, mano Que a galera não fica Querendo ver treta A galera quer ver entretenimento aqui É o ovo na sala Ah, mano, esse cara já tá me zoando Com esse ovo dele aí, velho O cara fica mostrando o ovo no vídeo aí Não acontece nada, cara É o ovo de preto de novo Receita do ovo que sai tod Ah, mano, de novo Daí ele vai pra fora Ele vai falar com o ovo Decidiu simplesmente ir até a janela E nem você E nem você tá aguentando o cheiro Eu peidei hoje Chega de informação de peito Já basta aquele ovo daquele cara lá Burro Burro Lembrei do bombapete Ó o Renato Garcia aí, ó Eita, pega O que que era aquilo? Eita, pega Tem uma... Tem o que ali em cima? Vocês viram? Vocês viram? As pessoas veem uma figura Muito estranha Caminhando por cima da ponte Moleque Chamam eles sete Três anos atrás Eu tava no teu show O que que era aquilo ali, rapaziada? Alternativa 1 Fantasma Alternativa 2 Um duende Alternativa 3 E.T. Bilu Cara, é seco, velho Parece um esbigo Ó lá, moleque Olhando, olhando, olhando É uma criança Moleque Moleque Será que é o Zé da Manga? Ou isso seria apenas uma pessoa E que aparentemente Possa estar até mesmo precisando Moleque Obrigado por assistir Opa, eu que agradeço aí Por que você estragou Minha noite de sono Mano, cara? Escreva, deixe seu like E me siga nas redes sociais Toma Lembrando que os links Das gravações Mano, o Hipercabulus Deve ter a mente mais É... É mais sólida Da história A mente mais blindada Pra ele conseguir Ir atrás de tudo isso aqui Sem ficar traumatizado Mano Tchau 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 Tchau